E aí, é Kevin Jorginh novamente, hein, de linha, hein É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Jogou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha Pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Jogou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito E você Se acredita Eu vou mandar o bumbum mexer